De narrar a partida ao lado do comentarista e grande amigo Caio Ribeiro E hoje o jogo promete e vai ferver Liverpool e Real Madrid Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje Com as duas equipes partindo pra cima O Liverpool toca na bola, começa o jogo Diogo Jota Grande desarme pra acabar com o ataque Cristiano Ronaldo Lá vem o Real Madrid no ataque Atenção pra fazer e desempatar Gol De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho Gol de quem tem noção do que acontece ao seu redor Guga, tinha pressão da marcação Mas a finalização saiu assim mesmo Eu confirmo Placar 1 a 0 Theo Hernandes Cristiano Ronaldo com a bola Neymar gosta e tem a bola Marques Lucas Vasquez Caiu, o Real Madrid venceu a Champions 2016, 2017, 2018 E foi uma final melhor que a outra amigo Só jogaço Em 16, decisão nos pênaltis contra o rival Atlético de Madrid Em 17, 4 a 1 sobre a Juve E em 2018 E pra empatar Errou Não E olha, pra sorte A arbitragem deu impedimento, Caio Porque a finalização Foi horrorosa Pegou mal demais na bola E já tinha errado no posicionamento também Thiago Silva Theo Hernandes com ela Merino Vini Júnior Tá com ela É desarmado E eles vão descendo pro ataque Olha o pai Cristiano Ronaldo Gol De quem tá com a rédea do jogo na mão O Real Madrid amplia Tá aí na telinha de novo Foi muito bem nesse lance Mesmo com a marcação chegando junto Conseguiu finalizar e com muita felicidade Pra recomeçar o jogo 2 a 0 no placar Vem Ronaldo Diogo Vinícius Júnior Neymar Segura Segura Espera o melhor momento Gol De novo A vantagem aumenta São 3 gols A marcação ali Cercando Ele não se intimida Bola pro fundo Do gol Caio Viu um espacinho ali Entre a zaga E mandou pro gol Foi muito feliz no lance Recomeça a partida E o Real Madrid vai goleando Vai abrindo 3 de vantagem Final do primeiro tempo Até aqui jogo de um time só Daqui a pouquinho tem toda a segunda Tudo pronto Recomeça o jogo Grande resultado parcial do Real Madrid Vamos nessa pra segunda etapa CR7 Vem Bodrit Tem apoio por ali Recebe Salah É agora Gol Chocolate Eles não param São 4 gols de vantagem Vamos rever a jogada A marcação estava em cima E mesmo assim Achou espaço E guardou ela lá dentro Mandou bem demais Não perca a conta Goleada 4 a 0 Diogo Jota Ronaldo Fenômeno Rouba a bola Rouba a bola Na boa Na moral Na defesa Mohamed Salah Cristiano Ronaldo Vem Ronaldo Neymar Teu Merino Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Corta e corta bem Boa leitura do lance O Real Madrid Recupera a posse da bola O Real Madrid recupera a posse da bola Diogo Ronaldo Ronaldo Lá no canto alto A esquerda Você observa Faltam 10 minutos Para acabar o jogo O Liverpool Perde a bola Passe interceptado A rapaziada Se aproxima Quero passe Toque para o Vinícius Júnior Joga simples Joga sério Tira dali Fim de jogo Por aqui Não deu pé Para o Liverpool O futebol de hoje Não perdoa Tantas falhas No setor defensivo O resultado Foi essa derrota dura Tantas falhas